Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí! Para o mundo! E tem ido para o mundo mesmo, viu, que eu sou de homens? Com certeza, né? Cara, você tá uma elegância de sempre, hein? É, Heron, veste o homem atual. Onde é que eu encontro que eu sou, a Heron? Nas lojas Noroeste, Piauí e Maranhão e também no Teresina Shopping. É isso! Lá também nós temos a loja Heron, né? É, e lindíssima. Bom, começando mais um episódio antes da estreia da nossa terceira temporada que acontece em março. Lembrando que o Yelcast é o primeiro podcast em TV aberta para mais de sete estados, para todo mundo via internet. Já somos mais de 87 milhões de views no TikTok. Kauai rumo a 100 mil, mais de 300 mil seguidores lá no TikTok. A gente tá muito feliz com tudo que tá acontecendo. Muitíssimo obrigado pra você no Kauai, no TikTok, no Facebook. Obrigado de verdade pelo carinho. Mas já que você tá assistindo no YouTube, dá um like pra galera entender, pra o YouTube replicar cada vez mais. Ativa o sininho, deixa o seu comentário aqui embaixo, de pergunta, de sugestão dos próximos convidados pra gente conversar um pouco mais. E hoje, nós temos o prazer... Aliás, deixa eu falar dos patrocinadores, né? Galera que tá aqui atrás ou vai aparecer aqui embaixo. Dê essa moral pra gente, tá bom? Compre ou consuma os produtos de quem nos ajuda a levar tanto conteúdo, né, Kusau? É verdade. Dê essa moral aí pra gente. Já são quase 200 episódios. Então, assim, dá trabalho fazer... Com certeza. Desconteúdo e é o primeiro podcast em TV aberta lá às 10 da noite no sábado. E hoje a gente bate um papo muito bacana com um cara que tinha tudo pra conseguir, aliás, pra seguir na sua carreira jurídica, né, no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª região, ele que começou muito novo, muito cedo, né? Foi juiz do trabalho regional do trabalho... Aliás, foi juiz do trabalho na 22ª região do Piauí, coordenador pedagógico da Escola Judicial do TRT. Não é brincadeirinha, não, Kus. É verdade. Aí que vai ficar aqui é o dia todo. Presidente da Associação dos Magistratos do Trabalho na 22ª região. Então, juiz auxiliar na presidência e gestor de metas nacionais do CNJ e no TRT. Olha só. Graduado em Direito pela UNB, pós-graduado em Direito pela PUC São Paulo, mestre em Direito pelo IDP e professor de ensino superior. A bandeira é a educação. tecnologia a alinhar, principalmente pelo que eu entendi e pelo que eu pude ver. Tem uma parada muito legal que a gente vai falar sobre isso hoje. É trazer o vanguardismo da nova educação, de uma educação digital, mas com um propósito muito importante. A valorização de quem construiu a educação para chegar até aqui. Essa valorização, ela é muito importante e ela é muito sagaz para que as pessoas possam entender cada vez mais. Recebendo hoje com muito carinho, uma salva de palmas, professor... Professor também. Professor, o secretário... O Aston Bandeira, obrigado pela participação, secretário. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Elson, Kielson, prazer estar aqui com vocês. Era mais ou menos isso? Exatamente. Esse é o currículo. Não li tudo, porque não dá. E com todos os ouvintes e espectadores e internautas que acompanham o IELCast. Obrigado, viu? A gente vai bater esse papo hoje. Acho que vai ser um papo revelador sobre educação, sobre digitalização da educação, dessa evolução, esse desafio que você tem, absurdo. Acho que vai ser um dos maiores desafios da sua vida sem sombra, se não até agora o maior. Mas para a gente entender um pouco sobre isso, eu queria entender como é que chegou, como é que se formou esse processo no homem Washington, do pai Washington, do professor Washington, do secretário, né? Hoje... Pai ainda não. Pai ainda não? Em breve. Está perto. Mas vamos lá. Sede onde? Eu sou aqui de Teresina. De Teresina. Exato. Nascido em Teresina, na maternidade. Dona Evangelina Rosa, esposo da doutora Fernanda, filho de Washington Bandeira, engenheiro e arquiteto, e de Dona Lurdinha Bandeira, professora e servidora aposentada da Rede Estadual de Educação. Meu pai também, servidor aposentado da Universidade Federal do Piauí. Ou seja, a educação sempre esteve muito presente na minha vida. Então a educação foi talvez o principal pilar na sua vida? Sem dúvida. Foi a mola propulsora para que eu pudesse alcançar... Tudo que alcançou, né? Todas as conquistas na minha vida. É o mais novo, o mais velho, a filha única? Eu sou o caçula. É o caçula. Sou o mais novo. De quantos? Tenho duas irmãs mais velhas do que eu, duas médicas, e eu sou o caçula. É o único homem na família? O único homem. Fora o pai, né? Óbvio. Exato. Como é que foi a infância? Eu imagino que filho de um engenheiro, filho de uma educadora, a cobrança sobre a educação sempre foi muito pontual. Sempre muito forte, né? A cobrança em relação à educação, levar a educação muito a sério, com muita disciplina, com muita dedicação. Mas foi uma infância também muito proveitosa no sentido lúdico, né? No sentido das brincadeiras, das amizades dava. Brincava de quem naquela época? Muito futebol. Futebol, pião. Futebol, videogame também. É. Enfim, outras brincadeiras. Hoje a meninada não vai pra rua porque é um tablet o tempo inteiro e não... Celular. Se você pegar a meninada de hoje, nunca rasgou a tampa no dedo. Eu rasguei muito no futebol. Sempre fui mais de brincadeiras ao ar livre, né? Com os amigos, coletivas, enfim. Isso é muito bacana. E aí foi nessa evolução, por ser o mais novo, geralmente a gente pensa que os pais relaxam, né? Um pouco. Não. Ah, o caçula, tá tudo em casa, deixa o bichinho. Em caso, meus pais não relaxaram com nenhum dos filhos. Eles sempre foram muito presentes no dia a dia da nossa educação. Eles não delegaram nem terceirizaram essa educação só pra escola. Eles fizeram essa nossa formação de modo muito presente, muito vivo e muito bem construído dentro de casa também. Interrompendo um pouco isso, mas fazendo essa pergunta pontual, o senhor acredita, por exemplo, que hoje os pais terceirizam muito a educação dos filhos pra escola? É meio que um depósito, chega lá, ó, tá aí, cuida dele, me entrega, pronto? Sim, a grande maioria dos pais, sim. Eles confiam à escola, aos professores, toda a responsabilidade pela educação dos filhos. E não só a educação técnica, o ensino técnico, mas também o ensino para a cidadania. E muito disso, ele deve ser feito dentro de casa. É em casa onde a gente realmente consegue formar os nossos filhos de uma maneira mais eficiente, eficaz, para a vida, aliado com o ensino escolar também. E como separar essa situação com o modelo de escola integral? A escola integral, ela vem pra contemplar todas essas dimensões da educação. A dimensão acadêmica, que é a mais voltada para o ensino regular. A dimensão econômica da escola, que é o técnico profissional, preparar o aluno para o mercado de trabalho. A dimensão socioemocional, das habilidades socioemocionais dos jovens, das crianças. Isso tem que ser desenvolvido também na escola. E o modelo de escola de tempo integral, ele oportuniza isso. E também a formação cidadã e cívica dos alunos. Isso também tem que ocorrer na escola. E o modelo de tempo integral, ele favorece que tudo isso possa ser feito, né, de uma maneira mais completa. Mas a educação dentro de casa, ela é imprescindível para a formação básica, a formação moral dos jovens. A educação na escola, mesmo a de tempo integral, não substitui uma boa educação dentro de casa pelos pais, né, que são os maiores influenciadores das crianças, dos jovens e dos filhos. Quem tem que ser influenciador são os pares. Exatamente. Eu vejo muitos pais hoje falarem assim, por exemplo, é... Ah, mas, pô, trabalho o dia todo, não tenho tempo, chego em casa, tenho que descansar. E não era a mesma coisa antigamente? Exato. Não era? Não era a mesma coisa. Os pais, assim como os professores, né, eles são as maiores referências dos filhos, né, dos jovens, das crianças. Então, eles têm que ser muito presentes na educação também. Não podem delegar e terceirizar totalmente a educação para a escola. Então, tem que realmente dedicar um tempo, tirar um tempo das suas agendas, que são agendas muito movimentadas, certamente, para se dedicar aos filhos. Presença realmente na educação. Qual o exemplo do teu pai, que tu lembra disso? Meu pai sempre foi muito presente, tanto meu pai como minha mãe. Tinha alguns momentos específicos? Minha mãe aposentou muito cedo para se dedicar aos filhos. Que bacana. E também tinha uma jornada de trabalho limitada, reduzida, para poder se dedicar à nossa educação, à nossa criação. Da mesma forma, o meu pai, ele também conseguiu sempre harmonizar, equilibrar o trabalho com a presença em casa para uma educação efetiva nossa. E que bacana, assim, eu costumo dizer, pelo menos eu que tenho visto, né, que o Rafael montou um time de primeira linha, de primeiro escalão, muito pautado na sua juventude, né, da galera que trabalhava com ele, que estudava com ele, na verdade. E eu queria que você trouxesse um pouco para a gente isso, graças a Deus você teve a oportunidade de ter um pai e uma mãe que pudesse pagar uma escola particular. Muitos piauienses e brasileiros não conseguem, mas muitos que não conseguem também conseguem alcançar os seus objetivos através da escola pública. E é bom deixar pontuado sobre isso. Mas a gente tem um marco no Piauí, é interessante especial de ter uma das melhores escolas do Brasil, né. Isso é referência, todo ano vai lá e se repete isso. E tem uma turma que é muito especial, que é essa turma que era de vocês, né, do Rafael, sua e outros. Como é que foi esse convívio, como é que foi esse início ali? O nosso convívio, como amigos na escola, ele sempre foi um convívio muito produtivo, muito profícuo, né, porque tanto tinha ali o convívio de amizade, de brincadeiras, né, da parte lúdica da amizade, como também o convívio para dialogar sobre os mais diversos assuntos, né. Então a gente sempre foi muito parceiro, todos nós ali no colégio, nesse diálogo construtivo, né, sobre vários assuntos, várias ideias. Mas não é aquela imagem de CDF que o cara tem, o cara, não era aquela imagem? Eu acho que a própria figura, a própria imagem do Rafael... Já tira muito isso, né. Ela já tira muito essa ideia, porque ele tem uma inteligência múltipla, uma inteligência muito versátil. Ao mesmo tempo que ele tem uma inteligência técnica, ele também tem uma inteligência emocional muito forte. E isso, o colégio que a gente estudou, ele desenvolveu de modo muito interessante na gente, né, em todos os alunos. Essa parte socioemocional, como eu já havia dito, essa dimensão socioemocional da escola, das relações interpessoais, né, das amizades verdadeiras e fortalecidas e que duram até hoje, e também a parte técnica, a parte acadêmica. E que bacana, porque isso foi fomentado pelo professor fundador da escola, né, ele fazia muito isso, queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, o professor Marcílio, ele era muito rigoroso, mas ele tinha muita ternura. Ele endurecia com os seus alunos, mas com muita ternura. E ele fomentava, ele estimulava todas essas valências, todas essas habilidades. Não só a parte técnica, né, da educação regular, voltada para as provas, né, voltada para o vestibular, voltada para o ingresso no mercado profissional, mas também ele fomentava muito a parte socioemocional, através de atividades das mais diversas. Tem algum episódio que te marcou, assim, que até hoje, quando você lembra, isso foi fundamental para a minha vida? O meu ingresso na escola, né, eu vinha de outra escola e ele já sabia um pouco do meu histórico na outra escola e naquela época, acredito que até hoje, né, se ingressa no Dom Barreto através de teste, então naquela época já era assim, mas antes do teste, já sabendo do meu histórico na outra escola, que era um histórico bom, ele me chamou para conversar e foi uma conversa bastante amena, bastante amigável. Ali ele abriu as portas já do colégio para mim, né, e disse que, e isso me marca muito, que o Dom Barreto não era só aquilo que falavam, né, aquela escola de gênios, de CDFs, aquele modelo, né, muito, aquele formato muito limitado, não era aquilo. Ele deixou bem claro que a escola era muito mais do que aquilo e que se estimulava muito a inteligência fora do técnico, fora da caixinha e as relações sociais. Então aquilo me tranquilizou um pouco ao tempo em que eu tive aquele primeiro contato com ele e que me recordo até hoje, né, lembro que ele me serviu um refrigerante, um guaraná com um salgado e ali já me conquistou também naquela oportunidade. É muito bacana, né, a gente falar sobre isso, de o cara já estava preparando você para a vida, para as situações adversas, né, Outra coisa que ele fazia muito, exatamente, outra coisa que ele me fazia muito, era premiações, né, ele premiava muito, mas ao mesmo tempo ele também acolhia aquele que não ia tão bem e continuava estimulando, né, dentro do processo de aprendizado. A gincana é algo que nos marcou muito enquanto alunos, enquanto juventude dentro do colégio. Competitividade. A competitividade saudável e a criatividade. Ele estimulava muito a criatividade e sempre trazia atividades muito modernas, né, para a época, para dentro da gincana. Não só para dentro da gincana, mas também para dentro do ensino regular, o xadrez, línguas, ele sempre estimulou muito, o empreendedorismo. Acho que foi a primeira escola que trouxe uma disciplina de empreendedorismo para dentro do currículo básico. Era muito fora da curva, ele. Muito fora da curva. Muito fora da curva. Ele pensava 10, 15 anos à frente. Ele pensava à frente. Era um visionário, sem dúvida. Sem sobra de dúvida. E sabia trabalhar com todas as dimensões da educação. Então era muito rigoroso, a disciplina, ela é importante, né, para que haja essa dedicação ao estudo, mas também ele fomentava muito essa parte das relações interpessoais, sociais, para estimular essas valências, né? Porque ele já via que era necessário construir líderes ali, protagonistas da vida, né? Não só para a sua profissão, para ser limitado ali àquele ambiente da sua profissão e as possibilidades que ela lhe oportuniza, lhe confere. Ele já pensava fora. Ele queria construir e preparar grandes líderes. E eu acho que a chegada dessa geração agora a essa situação de gestão do estado do Piauí, ela é muito interessante e muito simbólica, porque ela representa ali uma coroação do trabalho que ele fazia e da crença que ele tinha em educar para fora da caixinha. Então ele plantou e hoje essa colheita veio. É bem isso? Penso que sim. E ele deve estar feliz onde estiver. E essa turma de vocês... No céu, certamente. E essa turma de vocês era muito competitiva? Era competitiva, mas nunca isso afetou a amizade. E a amizade sincera, a amizade sólida, que continua até hoje. Hoje nós temos um grupo de amigos, de 13 amigos, inclusive. São 13. E que, Wilson, eu chamo a atenção para o número. Não é do PT, não. Mas bem afinado, portanto. São 13. São 13, muito próximos e que são amigos de infância. Desses 13, quantos participam do governo hoje? Eu, como secretário de Educação, Marcelo Noleto, como secretário de Governo, o Disseu Hamilton, como superintendente de alta e média complexidade da SESAP, da Secretaria de Saúde. E o Chico Lucas, ele não participa desse grupo específico, é um grupo até de WhatsApp, né? Mas ele também interage muito com este grupo. Ele só era de uma geração anterior. Ele é um ano mais velho que a gente, mas sempre foi muito próximo também da nossa geração. Então, dessa galera... Em gincanas e tudo mais. Quem esteve aqui foi o secretário de Saúde, ele disse que é o tiozão da turma. O tiozão muito querido. Eu sou o tiozão, eu sou o cara que fica ali olhando e tal. Mas que bacana. Então, você consegue se formar para Direito muito cedo? Sim. Eu saí aqui do Piauí, de Terezinha, aos 17 anos, para cursar Direito na Universidade de Brasília. Tinha essa vontade de morar fora, de ter essa experiência fora. Você tem duas irmãs médicas. Duas irmãs médicas. Era natural que... Ou, né? Se pensava que você ia partir para isso também. Se fosse seguir, né? E a época, ainda hoje, né? Se estimula muito os colégios, estimulam muito. Mas mais do que os colégios, porque o Marcílio, como eu disse, pensava fora da caixinha. Ele era um visionário. Mas as famílias estimulam muito a medicina, o Direito. Profissões mais seguras, né? Direito, medicina, odontologia. Engenharia. Engenharia. Que é do meu pai. Contador naquela época, uns 10, 12 anos atrás, né? Tinha que ter alguma pessoa nesse sentido. Mas o meu caminho para o Direito foi natural. Eu sempre tive mais afinidade com as humanas. E logo cedo, ainda sem saber o que era Direito, eu decidi que seria juiz. Que seguiria a carreira da magistratura. Porque eu sempre tive esse perfil de gostar de conversar, de articular, de convencer, de defender teses, de negociar com pessoas. O equilíbrio, né? Exatamente. E isso sempre me atraiu muito. Então, eu fui criando, fui construindo aquele ideal de que conseguiria, enfim, exercer essas valências de uma forma interessante na magistratura. E julgando e decidindo as vidas das pessoas, resolvendo conflitos, enfim. Sempre achei que tinha ali um tino, uma vocação e até uma maturidade para isso. Mas só fui saber, realmente, como era a vida de um juiz, já na faculdade, mais para o final da faculdade e quando ingressei. Você passou em quantos vestibulares? Eu passei em dois vestibulares. Eu fiz um vestibular da UESP, da Universidade Estadual, no final do segundo ano do ensino médio. Passei até em segundo lugar em Direito. E o Chico Lucas foi o primeiro lugar, então eu chamo a atenção para isso. Ele ficou em primeiro lugar? Ele ficou em primeiro lugar e eu fiquei em segundo. Mas ele já tinha concluído? Ele já tinha concluído. Mas ele acabou indo para a Universidade Federal do Piauí depois, para a UFPE. E passei no meio do terceiro ano do ensino médio para Direito na UNB. Em Brasília? Em Brasília. E aí tive que concluir ali o terceiro ano. E por que Brasília? Porque é o centro jurídico da nação. E eu já conhecia Brasília, tinha familiares, então já tinha ido a Brasília, tinha visitado a universidade. E sendo centro jurídico, eu achei que poderia me encaixar mais facilmente ali no mercado de trabalho, mais rapidamente ainda durante o curso e depois também. Esses ensinamentos do professor Marcílio de sair da caixinha e de ser autossuficiente, eles te empoderaram, vamos dizer assim, para dizer assim, não, meu pai, minha mãe, já chega, né? Já fizeram o que tinham que fazer, então foi mais ou menos isso? Sim, e foi outra passagem marcante na minha vida com ele. Ele me deu toda a força para que eu fosse. Ele participou da minha mudança, inclusive da locação do imóvel. Sério? Exato. E à época eu fui residir com outro colega que também tinha passado para a Direito, tinha sido aprovado no curso de Direito lá na UNB. E eu me recordo que nós compramos um computador para dividirmos, compartilharmos o computador, eu e esse colega, e depois de um tempo o professor Marcílio nos surpreendeu com um computador, ele doando um computador para a gente, para que ficasse um, cada um com um computador, né? Para que não houvesse nenhum conflito ali. Na verdade é como se fossem filhos dele, né? Ele cuidava da gente, ele cuidava. E de forma muito personalizada, ele conhecia... Cada um. Toda a vida, o histórico de vida, não só o histórico escolar, os dados escolares, mas ele conhecia a vida, a família, a personalidade. Ele sabia reconhecer os níveis de aprendizagem, de interação social de cada um, das competências naturais, das características naturais de cada um. Então ele tratava cada um de forma personalizada, justamente para exponenciar as capacidades de cada um dos alunos. Isso o floco que você tinha de melhor para a evolução. Exatamente. Naquela época também as turmas eram menores, então ele conseguia fazer isso sem se usar da tecnologia, né? De forma mais artesanal e pessoal. Ele era um cargo que você desabafava muito? Sim, de vez em quando sim. Eu não desabafava tanto não. Que imagina um moleque. Eu sempre fui de resolver os meus próprios problemas. Ou dentro de casa também. Às vezes você vai para Brasília, um mundo novo, e você quer conversar com alguém que, sei lá, às vezes tem pai e não... Mas eu sempre dava muita devolutiva para ele do que eu estava fazendo. Entendi. Até quando eu já estava em Brasília, das minhas evoluções, e ele acompanhava. Quando eu ia falar para ele o que estava acontecendo em Brasília, ele já sabia. Ele já sabia. E é isso que a gente quer levar para as nossas escolas. Que o gestor escolar, que o diretor da escola, que o professor, ele saiba todos esses detalhes da vida, da família, dos alunos. Não só os dados escolares, né? De rendimento, de frequência, de saúde. São importantes, mas... São importantes. E com um detalhe, né? Para você ter acesso a um tipo de informação como essa, antigamente você tinha que ralar muito para ter informação. Hoje está na palma do celular. Ele vivia para a escola. E a diferença que se tem de um grande gestor, um grande gestor, ele faz realmente a diferença em um ambiente. E é isso que a gente espera e que está estimulando, comunicando, fomentando para os nossos gestores escolares e para os nossos professores. É que eles conheçam os alunos, possam entender quem é quem, quais as capacidades de cada um, quais os níveis de aprendizagem de cada um. E possam, os professores, mudar ali a sua abordagem pedagógica e adequar, na verdade, especialmente para cada aluno, um grupo de alunos. Para que essa aprendizagem possa ser a mais eficiente possível. Case de sucesso é case de sucesso e tem que ser copiado. E esse é um case de sucesso. E é uma frase dele que a gente leva de modo muito presente, que é, seja a melhor versão de si mesmo. Em qualquer situação de vida, desafio que você escolher enfrentar, qualquer profissão que você for abraçar e qualquer missão que você for enfrentar, você tem que dar o melhor de si mesmo, ser a melhor versão de si mesmo. E é o que eu espero ser agora, nesse desafio grandioso que eu terei. Já estou tendo, né? Porque já estamos ali ao final do primeiro mês. É, porque cada versão, Kiusa, é a versão da situação. É verdade. Juiz é uma versão. Exato. Secretário é outra versão. Tive que virar totalmente a chave. É, vira o chip. É um chip para cada situação. É verdade. É o chip. Bom, aí você começa essa carreira buscando cada vez mais o sonho de ser juiz, né? Aí, foi uma experiência bacana logo no início, assim, de experiências importantes, de... Porque eu penso que alguém que tem uma vida absurda pela frente ainda como juiz, né? Juiz do trabalho, de conciliação, mas que tem um nível intelectual tão grande, de vivência muito forte, e meio que dá uma limitada e você vai começando a se desestimular com determinadas situações, né? Foi mais ou menos isso ou não? Sim. Eu, na verdade, entrei numa zona de conforto. E isso porque minha carreira acabou sendo muito acelerada, né? Deu um sprint rápido de... Deu um sprint rápido. Acabei alcançando a situação de juiz titular, né? Na nossa carreira, a gente começa como juiz substituto, depois segue para juiz titular, desembargador, e se for o caso, ministro, né? Então, rapidamente, eu me tornei juiz titular e passei também, depois de um tempo, a trabalhar na gestão do tribunal. Então, fui juiz auxiliar da presidência, depois coordenador da escola judicial. Já gestou, né? Entrei no movimento associativo, fui presidente da minha associação, membro da Associação dos Magistrados Brasileiros, da Diretoria Legislativa, e também da ANAMATRA, da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Então, rapidamente, ali, eu alcancei várias posições dentro da minha carreira. E cheguei numa situação de uma zona de conforto, em que eu retornaria para a jurisdição integralmente, né? Paravara do Trabalho de Picos, foi quando veio essa oportunidade, esse convite do governador Rafael Fonteles, que veio ao encontro do meu perfil, de algo que estava ali latente em mim. Doido para fazer alguma coisa diferente. Latente em mim, porque, enfim, sou movido a desafios. Devolver a vida, né? Sou movido a desafios. Devolver a vida o que ela te deu. Exato. Sem dúvida, essa minha decisão foi movida por esse propósito, Yeltsin. Por esse propósito de poder oportunizar o mesmo que eu tive, através da educação, para aqueles que não têm essas oportunidades de forma regular, frequente, habitual. Os mais vulneráveis. Meu pai, há uns três anos, ele fala uma frase. Você lembra disso? Eu falei isso para o ministro Wellington aqui. E ele falou que ia adotar essa frase. Você lembra que a palavra, na verdade, que eu digo, se todo mundo pleiteasse isso na sua vida, que é oportunizar. Tem muita gente boa que precisa de oportunidade. E vai do cara pegar ou não. Mas oportunizar, eu acho que a palavra, nesse novo momento que a gente vive, principalmente na educação, principalmente no empreendedorismo, principalmente em quem quer crescer. É muito forte essa palavra. Oportunizar. E a gente acredita muito nisso. A gente fala em oportunizar na educação, oportunizar no empreendedorismo, no mercado de trabalho. Enfim, esses jovens, eles têm que ter a oportunidade de crescer e evoluir. Confirme ou não. Eu tive informação de bastidores que o Rafael, o atual governador, ele tinha tanta ciência e tanta certeza de como ia ganhar a eleição que um ano antes ele começou a planejar a sua gestão e convidar alguns desses nomes. E você teria sido um desses nomes e para a educação. Procede isso? Na verdade, ele nos convidou... O plano de governo, perdão. Para participar do plano de governo. De toda a construção e a elaboração do plano de governo. Ali nos bastidores, com uma espécie de auxiliar, de conselheiro, dadas as minhas limitações normativas. Você não podia, né? Em razão do meu cargo da magistratura. Então, ali ele despertou em mim esse... Mas é verdade mesmo a parada? É verdade, é verdade. Ele sinalizou, ele me provocou e eu entendi como uma convocação. Eu não entendi como uma provocação. Não só pela amizade que temos, mas também por eu acreditar tanto nele e no projeto que ele tinha à época e que ele tem hoje, já como governador, para o nosso Piauí, para o povo do Piauí. Um projeto bastante audacioso, bastante ambicioso, mas execuível, como ele gosta de falar. E um projeto do bem. Um projeto que visa dar oportunidades para aqueles que não têm, sobretudo os mais pobres, os mais vulneráveis. E com isso induzir transformações sociais, redução de desigualdade, mas sobretudo desenvolvimento econômico do Estado. O que o São e o secretário tem uma coisa importante que a gente tem que abordar. Por exemplo, nos últimos, vamos lá, nos últimos sete, oito anos, os planos de governo, se a gente pegar dos estados nacionais, dos estados do Brasil, 70% é contra o C e contra o V. Você pega ali e é num gerundismo absurdo, né? Você consegue, se você perguntar para o candidato o que é isso, aquilo, aquilo, ele vai fazer uma roda, mas não vai entregar a resposta. E parece que esse plano de governo do Rafael foi muito, 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 muito esmiuçado, assim, com todas as possibilidades de execução. É bem isso. É bem isso, Gildson. Ele lançou agora, inclusive, na capa do jornal, o maior plano geração de, estou tentando lembrar quantos mil empregos. Oitenta mil. Oitenta mil empregos. Novos empregos, novas oportunidades de trabalho. Aquilo não é start do ator, não. Não. Foi essa boa ação. Eu até destaco, porque são oito mil novas oportunidades de trabalho, emprego e renda. Então, não é só o emprego clássico, aquele da CLT. Eu gosto de destacar isso, porque eu estou vindo da maestratura do trabalho. E conhece bem. Conheço bem. Hoje, o contexto, o cenário do trabalho, do mercado de trabalho, mudou. Então, há várias modalidades de trabalho. E o que o governador quer criar, quer oportunizar, são oitenta mil novas oportunidades de trabalho em geral. Várias modalidades, várias formas de trabalho, voltadas, inclusive, para o empreendedorismo. Para que esses jovens tenham o seu próprio negócio e não só se empreguem de forma regular, como CLT, enfim, carteira assinada e outras formas de trabalho. Que vai gerando mais emprego. Oportunidades, né? São oportunidades. São oportunidades, até para que eles possam criar um negócio e criar novos empregos, replicar esse processo para que ele seja realmente exponencial. Mas, enfim, exatamente isso que você falou. O processo de construção, de elaboração do plano de governo, ele foi bastante técnico, bastante participativo e democrático. E culminou num produto final muito objetivo e execuível, que é o estilo do nosso governador. E é inédito? É inédito. O que nos parece é que é inédito na história do Piauí. Tanto o processo de construção como o produto final. Realmente ficou um produto final muito enxuto, muito objetivo, com metas muito claras. E todas com a participação de vários segmentos da sociedade na sua construção. E todos validados pelo nosso governador e alinhados com a capacidade orçamentária e financeira do Estado. Ou seja, tudo que está ali é para ser executado. Lógico que algumas coisas, elas precisam de mais financiamento e, portanto, de uma parceria com o governo federal. Mas, até nisso, demos sorte porque o governo federal... É o Lula, né? É o Lula e está alinhado com o nosso projeto. Então, vamos lá. Rafael ganha a eleição, né? O senhor lá, juiz, voltou para a comarca daqui, está tudo bem, está tudo legal. E aí ele te convida. Como é que é dar a notícia para a esposa? Diz assim, ó, estou pedindo demissão hoje. Vou sair... Porque, assim, para quem não sabe, quando você faz essa... Quando você dá esse passo que você deu, você perde todo um processo de carreira, aposentadoria, uma série de situações, né? É um pedido de exoneração mesmo. Não é que você fique ganhando lá, não. Tal como algumas referências me fizeram. Mas não vamos falar disso já, já. Com a esposa, eu já estava construindo isso, amadurecendo essa decisão, desde a sinalização... Há um ano atrás. ...do convite para a participação do plano de governo e possibilidade de ganhar, de integrar uma equipe de governo, caso ele ganhasse. E quando veio o convite, aí eu tive que construir isso com o núcleo familiar, né? Sobretudo com pai e mãe. Com a esposa, já estava bem encaminhado. Porque pai e mãe pensava, ela deu uma tela, né? Exatamente. E a educação que eles nos deram, a mim e as minhas irmãs, foi toda voltada para a segurança, para a estabilidade. Então, realmente, foi uma decisão de rompimento com essa cultura familiar. Ele falou o quê? Não, foram algumas conversas. Algumas, não muitas. Mas meu pai tem uma visão também muito fora da caixinha. Não só ele. Ele sempre foi um empreendedor da vida, né? Ele teve loja, ele teve comércio, ele teve empresa, enfim. Sempre correu, né? E sempre trabalhou, esteve próximo de pessoas que também pensaram além do universo de estabilidade, de total segurança. Então, ele aceitou de uma forma mais tranquila. Inclusive, ele foi construindo a decisão e os detalhes da decisão comigo também. Ele é uma referência, para mim, a minha maior referência, sem dúvida. Então, ter o apoio dele em todo esse processo de decisão foi determinante. Com a minha mãe foi mais traumático, porque mãe é mãe, né? Foi, velho. Mas, enfim. Foi uma conversa, mas... Foi. Porque mãe é protetora demais, né? Mãe é proteção. Você está louco? Vai largar isso aí! E eles sempre viveram toda a trajetória. Essa trajetória de conquistas dentro da magistratura. Então, foi um pouco ali uma situação de rompimento para ela e de apagar todo esse histórico da memória dela, né? Mas, hoje, ela está bastante tranquila. Mãe teve chororô, né? E bem orgulhosa também, pelo menos dessa primeira fase. Mas, eu digo para ela, mãe... Porque mãe é muito emocional, né? Então, chora... Agora, eu tenho que realizar. Não podemos ficar só no campo das ideias, né? Para a gente sair dessa cena. Não precisar muito. Na hora que pegou a caneta para assinar, o que é que passou para a cabeça da exoneração, assim? Não, já estava tranquilo. Já estava com a decisão bem amadurecida. Então, foi algo sereno. Totalmente sereno. Totalmente sereno. Eu vi, agora, quando o governador Rafael te anunciou, eu vi uma série de comparações, principalmente pela oposição. Dizia, olha, olha o que o Sérgio Moro fez, e não sei o quê, porque também era juiz, né? Participou de todo o processo. Foi comprovado que foi um processo errôneo, que foi com várias brechas e que acabou devolvendo os direitos políticos, através dos erros cometidos durante essa trajetória, ao atual presidente Lula. Não comparando, mas avaliando os dois. Qual a diferença sua para o Moro? Não é uma referência, para mim, nem como magistrado e nem nessa decisão que eu tomei. A comparação, ela é natural, porque são duas situações muito semelhantes, né? Houve ali uma decisão pelo pedido de exoneração para seguir um cargo de gestão no Executivo. Ele no Executivo Federal, com muito mais notoriedade, sem dúvida. Sim. Então, é outro ponto que não dá para comparar. E, no meu caso, também uma decisão de exoneração da magistratura, ele da Federal, eu da Trabalhista, também Federal, para ocupar um cargo de gestão no Executivo, a Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Então, eu diria que a única semelhança é essa. Tudo que vem além, ou que está ali no pano de fundo da decisão, é diferente. É, por exemplo, hoje você pode falar, antes não podia, porque existe um pacto, enfim, uma série de situações que você não pode comentar sobre... Existe um código de ética da magistratura e a lei orgânica da magistratura... Também fala sobre isso. Mas, por exemplo, hoje, analisando de fora, friamente, foi tudo muito calculado pelo Moro que ele fez? Parece-me que sim. Na minha visão, sim. E isso a gente consegue reconhecer pela trajetória que se seguiu, profissional e pessoal dele, e do entorno dele. O que eu acho que houve ali, e eu disse de forma muito clara, foram excessos jurídicos, processuais, que tinham como pano de fundo interesses pessoais. E esses interesses pessoais acabaram ficando nítidos pela trajetória seguinte dele após exoneração da magistratura. Alguns cargos atrapalham muito a questão de vaidade, né? Juiz é um desses, né? E parece-me que ele se envaideceu muito por algum determinado momento, ou por todo momento. Não posso analisar porque nunca fui juiz, mas quem é juiz pode falar sobre isso. Penso que sim. Inclusive, isso foi destacado pelo ministro Flávio Dino na entrevista dele no Roda Viva. Aliás, é um gigante, né? É um gigante. Esse sim é uma referência. Inclusive, foi meu professor na Universidade de Brasília, professor de Direito Constitucional. E é uma referência, uma pessoa que eu admiro bastante. Esse sim é uma referência. E que tem uma trajetória similar, né? Ele pediu exoneração da magistratura federal também. E já seguiu uma carreira política aí de pronto, de imediato. E de sucesso. E é uma pessoa que tem, além do conhecimento técnico muito forte, muito amplo, completo, profundo, também uma sensibilidade social muito grande. E ele tem um poder de comunicação que poucos têm. Exato. Ele consegue fazer com que a população entenda o que tecnicamente é difícil para a população entender, muitas vezes. Exatamente, porque ele tem essa veia social muito forte. E ele conseguiu se adaptar a esse novo perfil de comunicação do gestor comunicador, né? Do digital. É, do digital. Que é algo que o governador Rafael também nos exige muito, né? Que na visão dele, e realmente o é, é um pilar da gestão de vanguarda. Uma boa comunicação com a sociedade. Comunicar o que se está fazendo e também dirimir qualquer dúvida, né? Sobre algum aspecto da gestão, algum fato, enfim. Cada um hoje é um veículo de imprensa, né? Você tem a sua própria estação, você tem seu Twitter, enfim. Só pontuando e voltando para a gente não perder assim. A questão da vaidade e Sérgio Moro. O que é que, na tua visão hoje, como elas andaram juntas? Em que momento ela se sobressaiu ao próprio juiz? E se isso, na história do judiciário, ele pode... É um episódio muito ruim que pode replicar mais na frente ou talvez isso não se replique mais por conta do que aconteceu. De fato, isso caminha junto a vaidade e juiz ou judiciário? Para quem se deixa envaidecer pelo cargo. Para quem não tem a maturidade emocional necessária para lidar com o cargo como uma missão social. Ali você está servindo a sociedade e decidindo conforme a lei, conforme a justiça, né? O senso de justiça. E todos os princípios ali que norteiam uma decisão judicial. Então, o que eu penso é que a operação já começou um pouco errada. E isso, inclusive, foi identificado depois pelo Supremo Tribunal Federal pela decisão que reconheceu a incompetência territorial da jurisdição do Paraná para tocar este processo e tocar a operação Lava Jato. Especialmente em relação ao processo do presidente Lula. Mas, enfim, foi uma operação ali. Mas essa demora, por exemplo, de se encontrar ou se entender esse erro passava pelo momento político ou não? Ou é a morosidade ou é o time da justiça? Eu acredito que foi o time. Realmente foi o time da justiça de reconhecer que houve este erro em relação à competência territorial. Mas eu chamo a atenção para essa parte inicial da operação, de que houve esse reconhecimento de um erro procedimental em relação à operação. Mas ela se iniciou com um propósito interessante, que foi o combate à corrupção. E gerou ali alguns resultados satisfatórios do ponto de vista jurídico. Não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista jurídico. Resultados razoáveis. Mas chegou um momento que o juiz deixou de ser juiz e passou a ser um ídolo da sociedade. E, como juiz, como magistrado, muitas das vezes você é levado e tem que tomar, tem o dever de tomar decisões impopulares. Decisões que a gente chama de contramajoritárias, que vão de encontro ao senso comum social. E chegou um momento que ele não queria mais tomar essas decisões, porque ele já estava ali aclamado como um ídolo social. E a vaidade. Como um mártir, um verdadeiro mártir. Aforada, né? E se usou de abuso de poder processual, como condutor do processo, e de excessos normativos, jurídicos, processuais, como conduções coercitivas que não se justificavam juridicamente. Basamente, quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, colaborações premiadas, delações premiadas, sem nenhuma sustentação da tese e ali dos fatos que eram descritos. Então, ou seja, o processo e a operação passaram a ser conduzidos por interesses pessoais. Então, ali já era muito claro que ele queria alcançar... E em aliança com o Ministério Público. E de uma forma muito inquisitória, que a gente chama, muito punitiva, sem garantir a ampla defesa, o contraditório, as garantias processuais dos denunciados. É, como um ex-juiz, assim, eu tenho uma curiosidade. Eu assisti a alguns dos situações de Lula e Moro, né? Nas indagações dele, algumas alegativas e tal. E eu via justamente muito isso que você falou agora, né? De ser incisivo, com muito pouco espaço para que quem você está conversando pudesse se defender de alguma forma ou de outra, não dando espaço, inclusive, para advogado. Isso é normal? Não é normal. É normal de quem leva a magistratura de uma forma muito inquisitiva, inquisitória, punitiva, sem oportunizar as garantias processuais. E mais do que isso, sem agir com a urbanidade que é exigida de um servidor público. Então, ali ficou muito nítido a pessoalidade, a pessoalização do tratamento daquele processo. E muito pela aceitação social, pela aclamação social naquele contexto histórico. E ali, a vaidade, o ego e os interesses pessoais se sobressaíram em relação à condução jurídica, regular do processo. A personalidade passou à instituição? Passou à instituição. Isso não pode acontecer. Pois é, o que é muito triste, né? Isso não pode acontecer. Porque quem está como representante de uma instituição, ele está ocupando aquele cargo de maneira transitória. E ali, como agente político, os juízes, os promotores, procuradores do Ministério Público, eles são classificados juridicamente e considerados como agentes políticos, representantes das instituições que eles pertencem. Então, não há uma personalização de figuras. Eles são representantes da instituição. E, portanto, eles têm que valer a sua atuação como instituição e não como pessoa física. No Brasil, agora, em 2023, nós vivemos um episódio que vai ficar na história pelas próximas dezenas de anos, que foi uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, atacando duramente os três principais poderes da República. E tem um personagem principal nessa história que chama-se Alexandre de Moraes, que ele foi contra aproximadamente, posso dizer assim, a um cara que peitou metade da população brasileira. Se a gente falar na votação, dividido. Em termos de voto. E foi muito insuflado a ser odiado. Isso é óbvio. O xandão, não sei o quê. O que é que representa o Alexandre de Moraes na democracia brasileira diante de tantos fatos? E essa trajetória dele é louvável de como ele chegou? Porque muita gente, eu vejo, principalmente a área bolsonarista, a indicação aí política do Temer, que manda nele ao Temer. Olha, o Lula não pode falar muito do Temer, porque se falar do Temer, o xandão... Eu já vi muita coisa disso na internet. De fato, o que é que existe sobre isso? O mais curioso é que o presidente Temer, em um momento da gestão Bolsonaro, ele se aproximou do presidente Bolsonaro. Então, até fica incoerente para quem argumenta um certo tipo de antagonismo. E é um argumento raso, né? Um argumento raso. Muito raso. E, mais uma vez, um argumento que se volta para a pessoalização da situação, e não para tratar enquanto instituição. Bolsonaro, enquanto presidente da República, representante maior do Executivo Federal, e Alexandre de Moraes, enquanto representante da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário, da instância máxima do Poder Judiciário. se pessoaliza muito nessas figuras, né? Meio que uma cultura do Brasil. E foi muito mais aflorada agora com o digital. Exato. Antes, você esperava, às oito da noite, para assistir o Jornal Nacional, entender o que era o STF. Assim, era uma camada da população muito, muito pequena, que entendia qual o tamanho do poder e do trabalho do STF. Era bem isso. O Congresso Nacional. E o Judiciário passou a ser muito presente na mídia. Protagonista. É, protagonista. Até como uma instância de harmonização e de restauração do equilíbrio entre os poderes. E da democracia. Até por uma omissão do Legislativo e do Executivo. E por um enfrentamento, um tensionamento muito grande entre os outros poderes. Então, o Judiciário acabou tendo que decidir muita coisa. Não é que ele legisle, né? Não. É porque se fala muito, ah, o TSE tem muito essa vibe, né? Há excessos também em alguns casos. Cada caso tem que ser tratado conforme as suas especificidades, né? O seu contexto, o seu cenário. Mas vamos para o Alexandre de Moraes. Qual o papel disso e essa trajetória, né? Eu vejo o ministro Alexandre de Moraes como um personagem bastante relevante, histórico e determinante para a restauração do ambiente de paz no Brasil, de respeito à democracia, de respeito às instituições e de harmonização e equilíbrio entre os poderes. E com decisões, algumas questionáveis, outras não, que foram pertinentes, muitas delas, no momento histórico brasileiro e validadas pelo Colegiado Supremo Tribunal Federal. Então, eu classifico como um personagem bastante necessário. E foram medidas extremamente impopulares, né? É o que eu estava falando. Enquanto o juiz Moro, hoje o senador Moro, ele se inclinou muito para as decisões majoritárias, decisões que tinham uma aceitação social maior e geravam uma comoção social maior, o que dava um apoio a toda a atuação dele e da operação, o ministro Alexandre de Moraes tomou muitas decisões contra majoritárias, muitas decisões impopulares, que é um de encontro aos anseios e ao pensamento de um grupo bastante numeroso da população brasileira. Ficou rachado, né? Metade, metade, né? Metade, metade, Brasil, né? É um negócio muito louco, mas acho que foi importante a ação. E assim, esse lance que aconteceu... E tem uma curiosidade, é outro, a gente está falando de três que deixaram a sua carreira estável, carreira de agente político, para seguirem uma carreira em outro poder, né? No caso, no executivo. O ministro Alexandre de Moraes deixou o Ministério Público, também pediu exoneração, ele era promotor em São Paulo, para assumir um cargo de gestão de secretário de Justiça e Segurança Pública no governo do estado de São Paulo. Nem era nacional, né? Nem era nacional. E depois ele foi para a administração municipal, como secretário de transportes no município de São Paulo, depois, novamente, secretário de Justiça e Segurança Pública de São Paulo, depois ministro da Justiça no governo Temer, e depois ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma trajetória, como a gente fala, é muito foda, né? Que não é de uma indicação, aspas, né? Você vê o preparo, por exemplo, do ministro Flávio Dino, é impressionante como ele tem prioridade de esplanar sobre o que ele esplana em cada detalhe, em cada inciso. Um grande professor. E alguém que viveu, no caso do ministro Alexandre de Moraes, a realidade do poder executivo, antes de voltar ao poder judiciário. Na verdade, ele era do Ministério Público. E por indicação. E por indicação do presidente Temer. E o ministro Flávio Dino, da mesma forma, ele ocupou cargos nos três poderes, tanto no judiciário, como no legislativo, como também no executivo, como governador do Estado do Maranhão e agora como ministro da Justiça. Então, tem essa veia social e esse conhecimento da realidade real, da realidade nua e crua do povo, de modo muito presente. Bom, vamos falar agora na chegada da educação. Como é que foi o convite para ser secretário de Educação? Você participou do plano de governo, né? Mas, efetivamente, quando é que chega e como chega esse convite? O convite chegou dias após a eleição, a vitória na eleição. Já havia ocorrido aquela sinalização. Depois, no processo ali de construção do plano de governo, ele também já havia dado outros sinais de que contava com a minha participação eventual. Mas não falava a pasta. Mas não falava a pasta. E ali, no processo de construção e elaboração do plano de governo, eu tive contato com todas as pastas. Sempre fui um estudioso, um curioso, de todas as áreas. E sempre dialoguei muito com ele sobre tudo. Mas a sua pauta principal, na elaboração ainda do plano de governo, era sobre a educação? Não, eu participei ativamente de todas as pautas. De todos os seminários, reuniões, e da elaboração do plano de governo, das metas de todas as áreas. Cheguei a ajudar também na questão dos debates. Era. Era, também. Algumas perguntas que eu fazia para o governador. Mas você ia com o staff todo? Para os debates ou fazia antes? Eu cheguei a ir a um debate, mas participei ali. É porque eu apresentei dois, eu acho que eu não lhe vi lá. Não, os da Meio Norte eu não estava. Eu vi o Marcelo, né? Eu cheguei aí presencialmente em um, mas passei ali pouco tempo. Mas eu ficava muito conversando com ele, me comunicando durante os debates. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. A frieza de quem está em casa analisando o negócio. E elaborando questionamentos e perguntas, e lista de temas. Para tirar ele do sério é difícil, viu? Ele é muito autossuficiente também. O coronel Dico falava... E ele... Nossa! Olha! Digo, lá, 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 lá. Digo, governador Rafael, como ele tem essa inteligência múltipla, e o ministro Flavudinho também tem, eu os comparo muito, falo muito para o Rafael, governador Rafael, que as inteligências se equiparam muito. Como ele tem essa inteligência múltipla, e ele pega as coisas muito rápido e muito fácil, e ele tem respostas muito rápidas a tudo, porque ele tem um conhecimento muito amplo. Então, eu confesso que era um trabalho meio... Você fica meio que com medo de falar com ele, né? Inocuo, inocuo, porque... Falar o quê, pô? Mas eu acredito que tenha sido interessante para ele. E aí, esse convite veio dias depois da eleição. A princípio, um convite genérico... Como? Para que a gente pudesse ali aprofundar... Sobre? A conversa, os detalhes, e pensar juntos qual seria a melhor área ali para assumir. Compor, né? Compor, exatamente. Mas você tinha vontade pela educação? Eu sempre tive... Pouco... Pela educação, eu sou um entusiasta da educação. Um grande admirador do poder transformador que a educação tem. Eu costumo dizer que sou um fruto da educação dos meus pais, da minha mãe, servidora e professora, aposentada da rede estadual e produto de uma educação de qualidade. Privada na educação básica, depois pública no ensino superior, depois no mestrado, na academia, como professor do ensino superior também. Então, isso é até lógico e notório o poder que a educação tem em induzir transformações sociais. Ele transforma. Geracionais. Geracionais. Muda gerações. Ele transforma qualquer realidade. Qualquer realidade. Qualquer realidade. Eu me lembro, antes de falar dessa parte onde o senhor assume, eu já falei sobre isso, mas é um episódio que me marca muito, da época ainda do governo Wilson Martins. Viajar... Qual era o nome do projeto, hein, Tatá? Lembra aí? Que as crianças viajavam pelas notas... Ciências Sem Fronteiras, não é? Não, esse é o Nacional. Nacional, exato. Aprender uma viagem. Aprender uma viagem. Cara, extraordinário. Quem ia... Primeiro foi para a Espanha, em Cádiz, na Espanha. Depois passou para ir para os Estados Unidos. O poder de transformação. A menina passava seis meses, né? Ia pela meritocracia. Uma bolsa, né? Uma bolsa. E ela tinha... Era uma família cuidadora. Ela ia para a casa de uma família. Família... Enfim, toda essa sequência. Mas o que era muito legal ver era como elas voltavam. Com a vontade de mudar a realidade da rua. Da rua passava ali para o bairro. É transformador. É muito louco. É transformador. Sabe assim, né? O poder da educação. E não tem como não amar a educação. E esse caminho de volta... E se entusiasmar com a educação. E também dar ali opções de crescimento e de evolução para aquele jovem na sua vida profissional. Ele... Enfim, são portas que se abrem. É um mundo que se abre através da educação. Através do acesso à informação. Através do acesso ao conhecimento. Enfim, então... Quando o convite veio para a educação. Aí casou a vontade de participar desse projeto grandioso. De transformação do nosso Estado. Em várias áreas. Mas de continuidade de avanços. E transformações do nosso Estado em várias áreas. E em especial na educação que é tão nobre. E tem esse poder transformador tão grande. Secretário, já se passaram 31 dias. E a gente observa que muitas ações já foram feitas na pasta da educação. Sim. Nós conseguimos, além de fazer o nosso básico do início de gestão. Que é continuar realizando o diagnóstico da gestão, de equipe, formação de equipe. Identificando os gargalos, os pontos de atenção. Para fazer as correções. Para construir o nosso planejamento estratégico. A gente já conseguiu também avançar em algumas das nossas prioridades. Das nossas metas. E garantir algumas situações mais interessantes. Melhores para o nosso corpo interno. Para os nossos professores também. É uma fase de preparo. É uma fase de preparo. Mas na educação não há muito tempo para essa fase de preparo. Você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. É uma pergunta que é uma pergunta até dura, mas eu tenho que fazer. Porque assim, você assume uma pasta. Para mim é a segunda ou a primeira maior pasta do Estado em termos de importância na mudança dessa realidade nos próximos anos. Mas que vem de uma gestão que tem alguns pontos negativos, outros pontos positivos. E como é uma indicação muito pessoal do governador Rafael, eu acredito que ele tenha dito assim. Faça para mudar. Realize. Oportunize. Não tem muito esse papo contigo de assim. Ah, não, mas eu tenho essa indicação. Vou ficar aqui. Ah, não posso fazer isso. A política. Ou você chegou a dizer assim. Não, agora o modelo de gestão é esse. A gente tem que impactar sobre isso. E é uma gestão de resultados. A parte política te atrapalha muito nisso? Não. O governador Rafael, ele é muito claro nessa posição de que o técnico, a gestão técnica, a gestão orientada a metas e resultados, a gestão voltada para uma política pública baseada em dados, em evidências, em indicadores, ela tem que se sobressair, ela tem que prevalecer. As construções políticas, elas são feitas naturalmente, mas o que se sobressai é realmente a parte técnica, esse tipo de modelo e de perfil de gestão. Aqui no Piauí a gente tem um costume, acredito que você já tenha ouvido muito essa expressão, que é, não, o secretário é secretário de porteira fechada. Quando é secretário de porteira fechada é que ele tem completa autonomia sobre a gestão dele, de mudanças de cargos, de execução da sua forma. A sua gestão é uma gestão de porteira fechada? Eu não diria de porteira fechada. Eu não iria por essa classificação que é um pouco reducionista. O próprio governador Rafael fala muito de que o gestor, o gestor de vanguarda, o gestor que está na equipe dele, ele tem que ser técnico, muito técnico e a técnica tem que se sobressair, mas também tem que ser político, tem que ter um perfil político, saber conversar, dialogar, articular, resolver conflitos de interesse. E a educação, ela é naturalmente política, e é Edson, Kielson, porque ela mexe com as vidas individuais de muitas pessoas e também com famílias, com comunidades, com regiões, com cidades, municípios, com o Estado como um todo. E de quem não pode pagar pela educação. Exato. Isso me faz até destacar e lembrar, retomando o seu destaque em relação ao projeto, que levava alunos para outras experiências educacionais fora aqui do Estado, isso me faz, mais uma vez, destacar essa questão da oportunidade. A educação, ela é uma geradora de oportunidade. Então, é por isso que nós acreditamos muito no modelo de escola que seja um centro integrado, gerador de oportunidades diversas de crescimento para os nossos alunos e que envolvam também as suas famílias. E você falou também de meritocracia. A meritocracia, ela funciona quando a gente dá as mesmas oportunidades igualitárias para todos. Até um livro interessante, que eu li já há algum tempo e que eu levo comigo, que se chama Tirania do Mérito, que é do Michael Sandel, é um professor de Harvard, que também escreveu o livro Justiça. E ele tem um curso permanente em Harvard, inclusive bem moderno. Bem digital. Bem digital e com uma abordagem pedagógica bem moderna, onde ele destaca isso. Ele, inclusive, pergunta, coloca uma pergunta na capa do livro, no subtítulo. Onde foi parar? Onde está o bem comum? Se pensa em meritocracia de uma forma muito reducionista. Mais uma vez, eu uso essa palavra. Não se pensa meritocracia em premiar aqueles que têm as mesmas oportunidades e que passam por uma competição saudável, tendo as mesmas condições de competir. E é isso que a gente quer oportunizar na escola pública. Que o aluno de escola pública tenha a mesma oportunidade, ou algo bem semelhante, ao aluno da rede particular, da escola particular. Ou seja, quem é filho, vamos ser bem, numa linguagem bem popular, quem é filho de pobre que não consegue, pobre quando eu falo financeiramente, que não consegue pagar uma escola particular como outros consigam pagar, é que ele vai ter na sua gestão a mesma, ou pelo menos muito próximo, a oportunidade sobre tecnologia, sobre professores super qualificados, sobre salas bem climatizadas, sobre material didático, fardamento. É bem isso? É bem isso. Nós só esbarramos em algo realista que é o orçamentário financeiro, a nossa capacidade orçamentária financeira. Mas é dinheiro público. E a gente tem que usar o dinheiro público com responsabilidade e pensando alto, sonhando alto, para oportunizar as mesmas condições ao aluno de escola pública que o aluno de escola privada tem. Que bacana, né? E você viveu muito isso, né, Kius? Com certeza. Na periferia tem muito disso também, né? Oportunizar principalmente essas crianças para diminuir a evasão escolar, né, Kius? Exatamente. Passou da época de que o aluno ia para comer na escola, né? Ainda temos essa realidade. É mesmo. Ainda temos essa realidade. Que triste realidade, né? E eu vou até, enfim, completar uma ideia em relação à sua pergunta anterior. Eu penso que os governos anteriores, eles conseguiram de forma muito eficiente a universalização dos serviços públicos essenciais. Isso a gente nem tinha o básico há 20 anos atrás. Não tinha o básico de saúde, de acesso à saúde, de acesso à educação em todos os municípios. Hoje nós temos ensino médio em todos os 224 municípios do Piauí. Nós temos ensino superior nos 224 municípios do Piauí. Isso foi uma bandeira muito forte do governo e governador Wellington Dias, da governadora Regina, de oportunizar esse acesso à escola e ao ensino superior a todas as pessoas, a todo o povo do Piauí, em todos os municípios. Agora a gente parte para uma nova fase, que é melhorar a qualidade desse serviço, que ele conseguiu também fazer muito, se avançou muito nisso, inclusive na educação, na Secretaria da Educação. Os resultados mostram. Mas a gente quer agora acelerar esses avanços, essas transformações, com um novo modelo de educação, um novo modelo de escola, que oportunize várias atividades para os nossos alunos e atividades alinhadas com um ensino-aprendizagem de vanguarda, moderno, que possa atrair o aluno e fixar o aluno na escola, reduzindo a evasão, reduzindo um grande problema que a gente ainda tem, que é a tal da distorção idade séria. Que é o aluno que não se alfabetiza e não tem a aprendizagem eficiente e completa na idade certa. Ou que evade da escola e depois volta e a gente tem que recompor essa aprendizagem. E que muitas vezes ele entra numa sala de uma meninada menor e o cara tem que entrar aqui e acaba trazendo para dentro dessa realidade, daquela sala de aula, coisas ruins também. Exato. E isso é um perigo, né? Me chamou muita atenção, recentemente eu estive nos Estados Unidos para um encontro internacional de gestores da educação da América Latina, de países da América Latina. Tanto ministros da educação, Uruguai, Paraguai, Equador, como secretários de educação de vários estados e províncias de outros países, Argentina, México, enfim. Desculpa de interromper, mas eu queria fazer essa pontuação. Eu acho que é muito válido para um gestor, para ele buscar conhecimento, se ele tiver que viajar, ele tem que viajar, se ele tiver que participar de grandes congressos, ele tem que participar. A gente tem que deixar dessa babaquice de, está viajando para lá? Não, é conhecimento. Tem experiências, né? E no caso dessa viagem, foi uma viagem sem nenhum custo para o Estado. Que é melhor ainda. Foi uma viagem custeada por uma entidade do terceiro setor que investe maciçamente, fortemente em educação. E você sabe que pouca gente sabe disso. Dentro do ecossistema da educação, nós temos o Estado. E o nosso governador gosta de dizer isso. O Estado serve para isso. Para proporcionar serviço de qualidade, sobretudo aos mais vulneráveis, né? Aos mais pobres, aqueles que não têm acesso a serviços de tanta qualidade, aos serviços privados, né? O público tem que se aproximar do privado. Mas, enfim, no ecossistema de educação, há os atores públicos, há os atores do terceiro setor, há os atores privados. E se todos estiverem alinhados, nós conseguimos fazer, em cooperação, em colaboração, uma educação cada vez melhor. Quer dizer que foi zero custo para o Estado? Zero custo para o Estado. E me chamou a atenção, em uma das conversas e palestras, enfim, que nós tivemos lá, uma fala do diretor de educação da OCDE. E ele falou a seguinte frase, ninguém quer ser o que não conhece. Ninguém quer ser ou sonha ser o que não conhece. Então, nós temos que fazer do ambiente escolar um lugar que a gente proporcione diversas atividades, sobretudo aquelas mais modernas, para que os alunos conheçam essa realidade. A realidade que eles não têm se o Estado não estiver presente e não proporcionar. Para quem está em casa entender, o que é OCDE? OCDE é a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento dos Estados. E, inclusive, o Brasil tem postulado o seu ingresso na OCDE, né? Cooperação para o Desenvolvimento Econômico dos Estados. E o diretor de educação, a OCDE, ela tem câmaras temáticas, uma das câmaras de educação. Afinal, isso volta, que a gente já conversou, educação é um ponto de partida de tudo, inclusive de desenvolvimento econômico, né? Ela é indutor de desenvolvimento econômico, ela prepara mão de obra qualificada e prepara empreendedores, né? Para que eles possam, com as suas próprias asas, criarem ali os seus negócios. Enfim. E desenvolve economicamente as regiões, os povos, as nações. Então, ele nos falou essa frase, além dessa frase, ele enfatizou muito a importância do ensino tecnológico e digital e do ensino profissional e técnico voltado para o digital. Voltado para a transformação digital, voltado para o mercado digital, né? Outra coisa que ele falou, nós ainda preparamos os nossos alunos dentro das escolas para profissões automatizantes, para profissões do passado. E não para profissões, eu não digo nem do futuro, do mundo real. O digital, ele é do mundo real, ele está presente. E nós temos que enxergar isso e dar essa oportunidade aos nossos alunos da rede pública para que eles conheçam essa realidade. Programadores, desenvolvedores de apps. Exatamente. Essa é a pegada. É a pegada. O que seria aulas vocacionais, seria isso, professor? Sim. Inclusive, nós já temos no novo ensino médio uma disciplina voltada para construir com o aluno o projeto de vida do aluno. Mas para que se construir o projeto de vida do aluno, e isso inclui onde ele quer se inserir no mundo e no meio do trabalho, no mercado de trabalho, ele tem que conhecer possibilidades. E possibilidades que vão dar um ingresso no mercado de trabalho rápido, eficiente, com um bom rendimento e que seja atrativo. E o digital, ele é tudo isso. A pandemia, ela meio que apressou, ela antecipou essa entrada de cabeça. O consumo de internet, ele foi estratosférico durante a pandemia, aumentou muito, significativamente. Evoluiu sobre empresas de tecnologia, sobre a revolução nos apps. E aí eu lhe pergunto, secretário, se eu assumi justamente quase um ano, dois anos, saímos da pandemia, tem um ano, um ano e pouco, mas ainda não saímos por completo, porque ainda tem vacinação anual, enfim. Mas controlamos, está tudo, graças a Deus, muito controlado. Eu te pergunto, quais são as metas para a educação na tua gestão, e principalmente sobre o digital? O que você traz de novo do que não existe no Brasil? Não vou perguntar sobre o estado do Piauí, mas o que você pode dar de start, de spoiler sobre isso? As metas, elas são muito claras no nosso plano de governo, no nosso planejamento estratégico, e eu tenho dito com muita frequência, aí citado com muita frequência, que são avançar na qualidade educacional em todos os índices educacionais. Avançar as primeiras colocações do IDEB, chegar aí à primeira colocação do IDEB... Meta é de ser a primeira do IDEB? ...do ensino médio, que é o nosso objeto principal de atuação, é o ensino médio. Ainda temos um residual de fundamental. Durante quatro anos ou até antes? Durante quatro anos, mas vamos tentar acelerar para a realização desta meta. Isso é ousado, hein? É ousado. E para isso, o modelo que nós apostamos é o modelo da escola em tempo integral, integrado com o ensino profissional e técnico. Esse é um modelo já consagrado, que deu resultados expressivos e satisfatórios em todo o mundo, mas eu posso citar aqui os nossos vizinhos Ceará e Pernambuco, e é um modelo que a gente tem que apostar, vamos apostar, já estamos apostando, e vamos expandir até caminhar aí para uma universalização. Vamos ser bem técnicos aqui nesse aspecto. A gente tem quantas escolas hoje de tempo integral? Nós temos 96 escolas de tempo integral, num universo total de escolas de 643 escolas. Até o final desse ano de 2023, a meta é transformar quantas em tempo integral? Nós queremos transformar até o final da gestão, pelo menos mais 100 escolas de tempo integral, para que a gente chegue a algo perto de 200 escolas de tempo integral. Mas essa é a nossa meta mínima. Nós já queremos avançar nessa meta, avançar rumo à universalização tal qual o nosso vizinho Ceará está fazendo. Escola técnica. Escola técnica também. Tanto dentro da escola de tempo integral, ou seja, integrado com o técnico, como escolas técnicas específicas, que trabalhem só com o técnico profissional. Inclusive escolas de referência técnicas em várias áreas econômicas, que são potencialidades nossas, que são arranjos produtivos nossos aqui do Piauí. Eu poderia citar o turismo, as energias renováveis, o agrotécnico nas suas várias áreas, a apicultura. Dependendo da região, por exemplo, o litoral. Dependendo dos territórios de desenvolvimento. É muito forte isso aí. E muito forte em TI. Muito forte em tecnologia de informação. Nós queremos aqui criar uma verdadeira onda, uma verdadeira mania de TI. Isso tudo, e é o Edson e Kielson, passa por uma ideia básica. Uma missão básica que nós temos. E que eu acredito que é o grande trunfo. É tornar a escola e a escola pública mais atrativa para os nossos jovens. E a gente consegue tornar a escola mais atrativa para os nossos jovens, para que eles não se evadam da escola, para que a gente possa fixá-los na escola, através desse modelo já consagrado do tempo integral, integrado com o profissional e técnico, com atividades que sejam atividades modernas, que sejam atividades com um horizonte promissor de empregabilidade, e, portanto, atraiam esses jovens. E nada mais atrativo do que a TI, do que o digital dentro das escolas. Então vai ser uma pauta muito forte da digitalização, porque assim, eu vejo exemplos, por exemplo, de cursos preparatórios americanos para algumas áreas. No Brasil, algumas startups já fazem isso, de aulas shows com participação interativa do aluno, que você, infelizmente, só consegue ver e acessar em aplicativos pagos ou escolas particulares. Você vai conseguir trazer isso para... É a nossa intenção. E, de fato, é isso que você colocou. Isso passa por tornar a escola mais atrativa para os alunos. Aulas shows. Uma abordagem pedagógica por parte do professor, e não só por parte do professor, mas também com ferramentas tecnológicas que possam atrair mais os alunos para o ensino e aprendizagem. E possam, inclusive, melhorar a qualidade desse ensino e aprendizagem. E isso a gente pode fazer com tecnologia. É o que a gente chama de uma gestão pedagógica de vanguarda. E o novo ensino médio, pela flexibilidade que ele tem, pela versatilidade que ele tem, inclusive muito voltada para essa parte mais técnica e tecnológica, ele nos permite isso. A tecnologia está muito forte. Agora, tem um ponto que é importante a gente abordar. Eu não sei se o senhor vai trazer isso muito forte para dentro da sua gestão. É porque, assim, eu me lembro que minha mãe frequentava muitas reuniões de coordenação de três em três meses. Ela era muito ativa na escola em que eu estudava. E hoje a gente sente muito falta do envolvimento familiar. Essa nova educação moderna que traz a tecnologia muito forte, ela traz também essa aproximação da família perto. é uma meta sua trazer o pai, a mãe, para dentro da escola, nem que seja através do digital? Sim. Essa interação e integração do ambiente escolar com a família é fundamental para o sucesso educacional do aluno. Então, nós vamos fazer isso por meio do modelo do tempo integral, porque com a escola de tempo integral, com várias atividades, com a quadra poliesportiva, com atividades de cultura, de lazer, cinema, teatro, esportes, cursos técnicos e profissionais, a gente consegue trazer a comunidade, a família para dentro do ambiente físico escolar e com o uso de ferramentas de tecnologia, aplicativos, a gente consegue interagir com a família, não só para noticiar, para informar sobre o rendimento do aluno, as notas, o desempenho em avaliações, em trilhas de conhecimento, que a gente vai fomentar, inclusive através do uso da tecnologia, de ferramentas de tecnologia, não só sobre isso, sobre desempenho, sobre evasão do aluno, mas também envolver a família, os pais, nas atividades escolares desses alunos. Então o que a gente quer fazer, por exemplo, é fortalecer o nosso sistema de avaliação, inclusive com quizzes em cada aula, quizzes diários e interativos através de ferramentas de tecnologia. Em outras palavras, é como se fosse uma gamificação da educação. É um show do milhão para a educação. É por aí. É mais ou menos isso. É por aí. Mas respeitando naturalmente... Óbvio. Naturalmente. Eu digo quando o quiz, né? O orçamento. O orçamento também. Eu trago sempre essas referências populares. Quando a gente fala de show de milhão, na televisão o brasileiro parava para assistir o quiz de educação. Era sobre geografia, era sobre determinadas situações. Porque isso atrai o aluno. A gamificação do processo de aprendizagem atrai muito o aluno. A família. E nós temos, e a família também. Então, nós temos que tornar... Isso realmente é um desafio grande, mas eu acredito que seja o grande segredo, o grande trunfo. É tornar a escola mais atrativa para os alunos. Por exemplo, você teme como gestor de trazer cores, sons, formatos diferentes para a educação que possam, de alguma forma, desagradar alguns setores da educação? Não, nenhum temor. Nós queremos realmente trazer o que há de mais vanguardista, o de mais moderno. E, acima de tudo, como eu disse, que atraia o aluno e que melhore o processo de ensino e aprendizagem e os resultados. E aí a gente vai chegar aos resultados educacionais que a gente quer. São resultados educacionais ousados, né? Mas que vão por este caminho. Isso tem sendo falado não só aqui no Piauí, mas no Brasil e no mundo. Tem que se trazer o digital, o tecnológico para a realidade educacional nossa, brasileira e da escola pública. Mas sem, enfim, deixar de envolver e de valorizar o papel e o protagonismo dos professores. Então, isso a gente consegue fazer com uma formação e uma capacitação dos professores para essa gestão escolar e de ensino e aprendizagem, essa abordagem pedagógica devanguada, devanguada. Esse protagonismo do professor passa por isso. Qualificação, melhores salários. Sem dúvida. Tem que estar sorrindo para dar aula. Sim, sim. E as próprias ferramentas de tecnologia e esse processo tecnológico, digital, de ensino e aprendizagem, ele também atrai o professor. Sem sombra de dúvidas. Não só o aluno. Ele também atrai o professor. E o professor consegue dar uma aula mais interativa, em que o aluno tem um papel ativo ali naquela aula e não um papel passivo de escutar o professor dando a aula com aquele perfil mais professoral e uma aula mais conceitual. Enfim, essa realidade mudou. O ambiente tem que estar leve. E não só na parte dos recursos tecnológicos, não só na parte de uma abordagem pedagógica, um formato pedagógico mais atrativo, mas também de uma infraestrutura mais atrativa para os alunos. E isso, mais uma vez, passa pelo modelo da escola de tempo integral, que naturalmente tem uma estrutura melhor que as outras escolas regulares, que não são integrais, até pelo investimento que é feito para poder proporcionar todas essas atividades extras, mas que, na verdade, são atividades totalmente integradas com a dimensão técnica, acadêmica da educação. Secretário, a gente via, há um tempo atrás, a internet no Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro. Hoje, nós temos o Piauí Conectado. Nós já temos internet nos 224 municípios que possibilite que esses projetos possam andar, dar certo. Sim, o Piauí Conectado é uma parceria público-privada, uma PPP, que deu muito certo e conseguiu universalizar, na linha do que eu estava dizendo em relação aos governos anteriores, um serviço que hoje é básico, que é a internet, que é proporcionar acesso otimizado, enfim, a internet, inclusão digital a todas as pessoas, a todo o povo. Nós temos que aperfeiçoar para que isso chegue ainda melhor, com a conexão ainda melhor dentro das escolas, porque o nosso projeto é mais ousado nesse sentido de incluir o digital de modo muito forte nas escolas. Eu acredito que você tenha se dado, mas o CEO do Piauí Conectado, o Edson, ele esteve aqui no Yelcash, ainda na primeira temporada, e ele falou disso, olha, quem já recebe o sinal do Piauí Conectado na escola, ele tem a mesma capacidade de internet de uma escola americana. Sim. É bacana falar sobre isso, né? Ela já chega muito bem nas escolas. Em alguns casos, a gente vai caminhar para aperfeiçoamento. Às vezes, até hardware, né? De distribuição desse equipamento interno, né? Que tem que ser melhorado, cabeamento, rede. Investimentos em cabeamento, em conectividade. Nós vamos continuar fazendo esses investimentos, inclusive em parceria com o governo federal, que também é uma prioridade do governo federal. E assim, o mesmo equipamento que hoje é utilizado para isso, há quatro, cinco anos atrás, ele era cinco, seis vezes mais caro do que é hoje. Hoje, meio que deu uma universalizada nesse aspecto de tecnologia. E foi algo, o Piauí Conectado, essa universalização do acesso à internet, da inclusão digital, foi algo que mudou a realidade, inclusive das cidades, dos municípios, que as pessoas vão muito hoje para as praças e para as portas das escolas. Então, isso foi bastante interessante nessa linha de integrar a comunidade ao ambiente escolar. Quando a gente consegue integrar a comunidade ao ambiente escolar, dessas diversas maneiras, investindo dessas diversas formas, a gente melhora muito o potencial educacional de um Estado, de um povo. Para fechar, meta para a Enem. Nós temos uma meta para o Enem. Você vai ser o primeiro no outro, imagina o Enem. Nós já somos o primeiro lugar em participação no Enem, proporcionalmente entre os Estados. Um trabalho extraordinário. Mas não só isso, não só o acesso ao Enem. Nós queremos melhorar bastante os resultados dos nossos alunos no Enem, para que ingressem no ensino superior e também possam ter a oportunidade de já ingressar no mercado de trabalho, já no ensino médio, com os cursos profissionais e técnicos, com o estágio, com a aprendizagem junto com as empresas, em parceria com as entidades privadas, com o mercado produtivo. Você falou muito sobre gamificação, essas coisas. Por exemplo, todo mundo que trabalha ou quer gamificar algo, quer algo em troca, uma premiação, Y, Z, X, enfim. Por exemplo, nessas competições internas que acredito que você fará, junto com a tua gestão, essas premiações passam, por exemplo, por oportunidades de cursos, de oportunidades de aprendizado diferente, que você não consiga ingressar ali na escola pública? Sim. Nós temos outra meta clara, outra prioridade, é fazer uma estrutura de premiação para os nossos alunos, desenhar um processo de premiação para os nossos alunos, e não só os alunos, os gestores escolares, os professores também, para ressaltar o papel de protagonismo de todos esses atores da educação. E para os alunos, vai muito nessa linha de premiar com equipamentos tecnológicos, Não vai da bicicleta, né? Não que seja ruim, mas para quem está querendo estudar. Com equipamentos tecnológicos, com acesso a cursos voltados para essa área, enfim, promover uma competição saudável, naquela linha, se a gente oportunizar o mesmo para todos, a gente pode promover uma competição saudável, e, portanto, premiar com base numa meritocracia real, e não numa meritocracia fake, numa meritocracia fictícia. E tem fake? Tem fake se você não der as mesmas oportunidades para... Então, Kilsson, acho que você vai voltar para a escola. Eu vou voltar novamente, hein? Foi muito bom o bate-papo, acho que vai ser o primeiro de muitos, mas muito esclarecedor, justamente sobre essas metas, esse conhecimento que foi adquirido justamente nesses encontros nos Estados Unidos. Não é porque seja nos Estados Unidos, mas lá estava a união de todas as educações, o educacional do mundo, né? Sim, e eu queria dizer uma coisa, Nelson, Kilsson, nos Estados Unidos a gente não viu só isso. A gente viu também algo que é bastante importante, na verdade, que é essencial, que é promover a formação dos alunos desde a primeira infância para a cidadania, para o pensamento crítico, fomentar o pensamento crítico das nossas crianças, dos nossos jovens, para o respeito às instituições, à democracia, o respeito a todos os segmentos contra machismo, contra misoginia, pela afirmação de direitos fundamentais, das minorias, inclusive, enfim, isso eles fazem muito bem. Não é só tecnologia, não é só o digital, no ensino e na gestão, que é algo que a gente também vai adotar de modo muito claro, não é só isso que eles fazem nos Estados Unidos. Inclusive, a pegada lá foi outra, foi estratégias de baixo custo para a melhoria da qualidade educacional, através de experiências de país em desenvolvimento e também dos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos, eles fazem muito forte essa formação cidadã desde o ensino infantil. Eu visitei escolas lá, escolas públicas, que a gente via nas paredes, quadros, com projetos, com trabalhos de crianças, descrevendo Martin Luther King, por exemplo. Como conversariam com Martin Luther King? Quem foi ele? Qual o trabalho que ele fez socialmente? Quais foram as missões sociais, as realizações sociais que ele fez? Enfim, conhecendo desde a educação infantil os grandes personagens históricos, enfim, entendendo ali a importância dessa formação cidadã e de desenvolver um pensamento crítico. Eles promovem de forma muito eficiente leitura desde a educação infantil. A leitura não só regular, acadêmica, mas também a leitura extracurricular. A leitura sobre diversos assuntos, inclusive sobre história. Porque tudo que acontece na história é cíclico. Então, inclusive, esses episódios recentes e obscuros que vivemos, eles são reproduções de acontecimentos históricos que já ocorreram em outros ciclos. Por exemplo... É a história dos paradidáticos. Você falou muito o que tem de positivo na educação americana e essa valorização, o respeito a quem evoluiu e quem construiu essa história. Tem uma coisa ruim, não só nas escolas lá, mas muito mais difundido ainda lá, que é o bullying. Sim. Não é? Como é que eles discutiram ou se houve essa discussão lá e como é que você pretende enfrentar de cara porque é muito mais presente do que se imagina nas escolas públicas? Sim. Inclusive, nós estivemos, visitamos o Departamento Nacional de Educação dos Estados Unidos, que é o equivalente ao nosso Ministério da Educação. E eu fiz justamente uma pergunta, uma manifestação nesse sentido. O que os Estados Unidos fez, o que o Departamento Nacional de Educação dos Estados Unidos fez para conter essas ondas de bullying, essas ondas de assassinatos em escolas, em colégios norte-americanos, promovidos por jovens, por alunos. Essa onda, a mesma onda que ocorreu aqui ocorreu lá e inclusive lá foi uma inspiração para os grupos extremistas que ocuparam o poder aqui. O que eles fizeram para conter os efeitos da invasão ao Capitólio, que foi apenas ali o culminante de todo um processo político que estava ali ocorrendo nos Estados Unidos e o assessor internacional do Departamento Nacional de Educação, que é o assessor direto do secretário de Educação dos Estados Unidos, que é o equivalente ao ministro, ele nos respondeu que isso passa diretamente por um fortalecimento do ensino cívico cidadão desde a educação infantil para fomentar nesses alunos o pensamento crítico contra a desinformação, contra as fake news, para saberem analisar de forma mais precisa os fatos históricos e possam ali construir as suas posições, os seus pensamentos, as suas opiniões sem ser levados por opiniões, posições enviesadas, extremistas, enfim. Eles fazem isso de uma forma muito lúdica e transversal com todas as disciplinas e muito pela leitura. O que é muito bom. Aproveitando só esse gancho, a gente tem visto alguns protocolos acabar salvando muitas vidas, né? Remetendo aqui alguns casos recentes, como o caso do jogador Daniel Alves, que existe um protocolo contra o abuso sexual e tal. Pensem em alguma coisa mais forte, em instaurar um grupo de trabalho para criar protocolos para bullying realmente, enfim, sobre determinadas situações que possam chegar a fatos mais... Eu lembro que no ano retrasado em Timon, um aluno por bullying acabou, foi ano passado, não lembro, que os que acabaram pegando a faca ou foi uma arma e tal. E muitas vezes a diretora nem sabia. Existe essa vontade de criar protocolos para cuidar disso? Sim, nós temos essa vontade de criar grupos de trabalho específico para tratar o bullying nas escolas e, além disso, em conjunto, em cooperação com os municípios, que é quem promove a educação infantil, alinhar uma estratégia pedagógica para estimular a formação cidadã, a formação para o pensamento crítico contra o bullying, contra a misoginia, o machismo... Então é trabalhar em conjunto, é por isso que eu fiz essa pergunta. a todas as pessoas e não só as pessoas, as instituições, a democracia, desde a educação infantil. Então é atacar tanto a atenção primária a esse problema, isso se faz na educação infantil, na primeira infância, na verdade, muito das políticas educacionais, elas se fazem, elas têm mais eficiência na primeira infância, não só na educação, mas qualquer política pública, se a gente consegue desenvolver bem na primeira infância, a gente diminui problemas lá à frente. Porque é lá à frente que vai ter essa problemática toda, é o que o governo estadual toma mais conta, acaba tomando... Porque o cara explode ali, né? Então é atacar na educação de primeira infância e depois, em todo o processo formativo, e volto mais uma vez àquela nossa ideia, a educação é o ponto de partida de tudo, ela resolve tudo, todos os problemas que se vai ter lá na frente, mas também criar grupos de trabalho específicos para trabalhar isso já na realidade do ensino médio, que é a nossa realidade principal. Como atual secretário de Educação do Estado, queria que o senhor fizesse uma avaliação para a gente fechar, de como um técnico educacional, como é de entender sobre a educação, o que foi o governo Bolsonaro para a educação do Brasil nos últimos quatro anos e o que o senhor acredita que será a educação do governo Lula nos próximos quatro anos? O governo Bolsonaro foi altamente maléfico para a educação. Ele foi um verdadeiro destruidor de políticas educacionais já consolidadas, tanto é que o Ministério da Educação hoje está praticamente uma terra arrasada. Não foram feitas novas políticas educacionais, não se avançou nas políticas educacionais já existentes. Pelo contrário, elas foram desestimuladas justamente por um enviesamento da política educacional voltada a propagar ideais extremistas, utilizando a educação para isso. Redução bastante significativa dos investimentos em educação. Então, não foi só o desenho das políticas educacionais, foi também a redução de investimentos em educação, seja na construção de escolas, seja em obras, seja em instrumentos, ferramentas de tecnologia para inserção no ambiente educacional, na própria valorização dos profissionais. Enfim, também não houve um avanço, uma melhora nesse sentido. Enfim... Essa colheita ruim, ela é imediata ou ainda por muitos anos? Ela tem sido imediata e será também de médio e longo prazo. Não houve um diálogo com os entes federados, um diálogo propositivo, um diálogo construtivo com os estados e municípios, que é quem faz educação na ponta. Os municípios e estados é quem fazem educação. Não houve um verdadeiro... Você vai tratar, por exemplo, quem votou no Bolsonaro para prefeito, o prefeito que votou no Bolsonaro igual quem votou no Lula? Sim, porque o nosso perfil de gestão é um perfil técnico e é muito importante que haja esse alinhamento total com os municípios em regime de colaboração e cooperação para que nós tenhamos uma educação infantil de primeira infância cada vez melhor. E para que todos esses problemas que surgem depois lá na frente no ensino médio, a gente não tenha que tratar deles se eles forem logo tratados e corrigidos na primeira infância. E para tanto, o estado que cuida mais do ensino médio precisa ter esse papel de articulador, de coordenador junto com os municípios para a gente poder levar essa abordagem pedagógica moderna para os municípios também. E aí a gente tem agora um ministro da Educação que é ex-governador de Ceará que é referência na educação. É um tratamento diferente, na sua opinião? Sim. É um case de sucesso com resultados claros e expressivos sendo levado ao Ministério da Educação. Então o que nós temos hoje é uma total recuperação, é uma redenção do Ministério da Educação que não existia, ele deixou de existir e na verdade muito mais do que isso, ele foi altamente prejudicial à educação, agora ele passou a existir com tudo o que há de mais moderno na educação. Ensino de tempo integral, regime de colaboração com os municípios para uma aprendizagem na idade certa, para alfabetização na idade certa, para políticas de primeira infância, um verdadeiro pacto entre os entes federados pela educação de qualidade que foram os grandes trunfos do Ceará. Os trunfos do Ceará foram ensino de tempo integral conectado, integrado com profissional e técnico, muita transformação digital no ensino, aprendizagem e na gestão das escolas, na gestão das gerências regionais, na gestão dos processos dentro da Secretaria de Educação do Ceará e também esse alinhamento muito forte com os municípios. Muito bom. Para fechar, você quer fazer mais uma pergunta? Só para finalizar, quem está assistindo agora, secretário, e que parou na sétima ou oitava série e tem aquele famoso supletivo, EJA, como estimular essas pessoas? Nós estamos fortalecendo também a educação de jovens e adultos, não só a educação de jovens e adultos, a nossa ideia é expandir o número de matrículas na educação de jovens e adultos, mas também a alfabetização de jovens e adultos. Isso é justamente para isso que eu falava aqui, recuperar aqueles educandos, aqueles estudantes que não tiveram a oportunidade de se alfabetizar na idade certa, na primeira infância, até os sete anos, e não tiveram a oportunidade de se educar de forma eficiente, que a gente chama de aprendizagem na idade certa. Então, eles evadiram e aí depois eles voltam à escola e a gente tem que atender também essas situações com o mesmo grau de atenção, com o mesmo cuidado e com o mesmo modelo que a gente quer aplicar para a educação do ensino médio, do ensino fundamental, também para a educação de jovens e adultos. Algo moderno, algo que seja atrativo para eles também e algo que os conecte ao mercado de trabalho. Não só garanta a dignidade da alfabetização e da aprendizagem, que é muito importante, uma pessoa que não se alfabetizou na idade certa, ela passar, ler uma bula de remédio, assinar o seu próprio nome, isso é transformador, inclusive, para os filhos. Total. O exemplo arrasta. Mas não só isso, a gente quer mais do que isso. A gente quer, além do EJA, da educação de jovens e adultos, a gente quer expandir o EJOTEC, que é o técnico dentro da educação de jovens e adultos, inclusive voltado para o digital, para o tecnológico. Que massa. Porque a gente consegue também inserir alguns desses educandos no mercado de trabalho. Tem uma bolha aí no meio desse negócio, um pouco mais para jovem, que me chama muita atenção. Não sei qual é o procedimento que você vai tentar entender sobre isso. Por exemplo, o jovem se prepara e vai para o Enem. Aí ele não passa. Aí ele não tem como mais ingressar para fazer o curso preparatório, para fazer o pré-Enem. A galera que é egressa do Enem, que não conseguiu passar, você vai se preocupar com essa turma? Nós também vamos cuidar dos egressos. Vamos cuidar de todos e todas. Mas é uma gama muito importante, sabe? É porque o cara que não passou, a pressão em casa é muito forte, o pai não tem dinheiro para pagar um curso de pré-Enem, ele fica... Aí pode ser... É cooptado por alguma coisa ruim. A nossa ideia e a nossa meta é que a transformação digital na gestão escolar, ela nos ajude, inclusive, nisso. A gente suporte a essa turma, né? A gente tem um controle dos dados e da vida, do histórico escolar desse aluno, dentro e fora da escola, também depois do término do ensino médio, para que a gente possa prestar um certo tipo de assistência a esse aluno para reintegrar este aluno ao ambiente educacional. A gente vai conseguir evitar esse tipo de situação trazendo o profissional e técnico de modo muito forte, expandindo. A nossa meta é dobrar, a mínima, né? Dobrar o número de matrículas no profissional e técnico, nessas áreas aí que eu coloquei para você. E aí, de um monte de coisa. Trazendo isso de um modo muito forte para o ensino médio, inclusive com oportunidades de estágio, de contrato de aprendizagem, com empresas, né? A gente consegue dar a oportunidade dele se empregar logo ali. Então, mesmo que ele não passe no Enem, não ingresse no ensino superior, ele já vai ter ali um trabalho. Ele já vai ter um sentido de vida, um projeto de vida. Por exemplo, duas profissões hoje que são muito efetivas no Piauí, que falta mão de obra, instalador de placa de energia solar, fibra ótica, instalador e puxador de fibra ótica. Isso entra dentro dos cursos voltados para energias renováveis, embora seja uma parte mais técnica, né? Que não demora tanto tempo, mas que te dá um resultado mais rápido. E para a TI, né? É uma parte mais técnica, mais instrumental, né? Mas isso também está na nossa programação. Mas quem não pode pagar, ele vai ter oportunidade na Piauí. Sim. E a ideia é que a gente oportunize vários cursos. Tantos cursos integrados, dentro da escola de tempo integral, os cursos concomitantes, os subsequentes, né? Que aí a gente consegue atender os egressos também. E vários modelos de curso que a gente possa certificar esse aluno várias vezes. Então, ele sai com certificação e com oportunidade de ingresso no mercado de trabalho. E digo mais, o curso técnico profissional, ele ajuda muito o aluno na proficiência, nas disciplinas básicas. Português, matemática, nas ciências naturais, nas ciências humanas. Isso é comprovado. Dados do último Saeb, sistema de avaliação da educação básica, mostram que o modelo do tempo integral, integrado com o profissional e técnico, ele dobra a proficiência, a aprendizagem eficiente em português e matemática. Ou seja, a gente prepara ele para o mercado de trabalho e melhora o desempenho dele para fins de Enem, para fins de Saeb, que é a prova do IDEB, que a gente quer chegar no primeiro lugar. Também? Ou seja, é um modelo consagrado. É a nossa principal meta, o primeiro lugar do IDEB. Do IDEB, né? E também, naturalmente, que haverá uma repercussão no Enem. Você vai arrumar quantas horas por esse monte de coisa? E haja horas, viu? Haja horas. Como eu tenho dito. É de tempo integral. É equipe, né? A gente tem feito, tem se dedicado muito ao planejamento estratégico, à formação de equipe, mas já tocando o barco andando. É pegando o carro e trocando o pneu no caminho. E não adianta só falar. A gente tem que realizar e executar. Eu quero que você venha outra vez para mostrar o resultado daqui seis meses, quatro meses, já como é que está andando. Amém. Espero que você tenha gostado do bate-papo. É descontraído. Dá para contar a história. Eu quero muito, no próximo IOK, acho que a gente bateu um papo aqui, aplicar muito nessa área técnica. A gente vê tanta gente ociosa que são de periferia. Com certeza, né? Na parte de gamificação, que eu já vi que você gosta muito. Amo. Não sei se você sabe, secretário. O primeiro campeonato gamer do Piauí foi o grupo meu norte que fez, encabeçado. Eu, Tatá e João. A gente teve o... Foi o maior campeonato de CSGO no meio de uma pandemia feito do Piauí para o Brasil. Então vamos fazer isso da gamificação aplicada ao processo de ensino e aprendizagem. É sensacional. A gente faz uma competição saudável entre os alunos e entre as escolas. Com premiação. Com premiação na linha de premiação, que a gente quer adotar. Olha, de verdade, estou muito empolgado com o que vai acontecer na educação, porque vai muito de encontro ao que eu tenho desejado e sonhado para a minha vida e para a vida de quem está perto daqui desse projeto, que é a Estação I, que é o digital. Poder mudar a realidade das pessoas através do conhecimento. Você poder visitar museus, ter acesso a conhecimento na palma do celular, sabe? E é isso que a gente precisa, é isso que tem que mudar a realidade de quem precisa. E na palma do celular e também presencialmente. A gente quer, e é algo muito presente nos Estados Unidos e em outros estados aqui. As aulas que são feitas com visitas a museus, a polos turísticos, a pontos turísticos, teatro, cinema, enfim, aos nossos parques, parques que nós temos lindos, enfim. Hoje o digital possibilita isso muito, muito, muito. Nós vamos resgatar também essa questão das aulas, passeio, para que os alunos possam vivenciar a história e a cultura na prática, né? Possam visualizar isso e a cultura, ela eleva muito a autoestima e resgata a identidade de um povo, né? Obrigado, secretário. Boa sorte, hein? Muito obrigado. Sucesso. Estou muito entusiasmado. Estou vendo. Eu tenho dito aos nossos professores e gestores que entusiasmo é a palavra da vez, né? O entusiasmo pela etimologia... E oportunizar. É, e oportunizar. O entusiasmo vem do grego, né? A etimologia fala que é deusen. Então, nós estamos com Deus muito presente nas nossas ações, com muito entusiasmo. As palavras são entusiasmo, oportunizar e acelerar, avançar e modernizar. É o nosso lema. A equipe do Suan vai ter que trabalhar um bocadinho, viu, Tata? E essa é a pegada. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Que o som, cara? Beleza, de tempo integral, todo tempo. Vai voltar? Eu quero te convidar para assistir os próximos episódios, o card aqui em cima. Dá um like, por favor. É muito importante. Dá um joinha aí. Se inscreva no nosso canal, rumo aos 40 mil inscritos no YouTube. Já estamos pertinho, né? Bem pertinho aos 40 mil inscritos. Quase 300 e... No TikTok? 324. 324 mil no TikTok. 5 milhões de curtidas. No Kawai, rumo... 60. 60 mil... E não sei... No TikTok já são 89 milhões... 85 milhões de visualizações. Esses cortes vão rodar muito por todo o Brasil, tenho certeza. Então, dá essa moral, porque é do Piauí... Para o mundo! Obrigado. Isso aí é o Cast. Todos os sábados, às 10h30 da noite, pela Rede Meu Norte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.